Vídeo no Gordomóvel depois de um tempo, nós estamos cá, estamos no Gordomóvel, parei no meio da rua aqui para gravar um vídeo. Ainda bem que o carro tem isso filme, senão vão me chamar de maluco. Vamos falar sobre duas pedaleiras que me perguntam muito, sempre vão lá no direct e obeso, MG30 ou GP200? Gordo, MG30 ou GP200? Rolha de poço, MG30? Sempre me perguntam dessas duas, são duas pedaleiras muito parecidas na proposta, não no contexto, elas são completamente diferentes, e são da mesma categoria, e sempre me perguntam qual que eu compro para não fazer merda. Então vamos falar aqui um pouco sobre as duas e qual é a minha opinião e qual que eu compraria hoje, tá? Mas antes você vai deixar o like aí, ajuda demais, deixa aquele like e apoia o canal, cara, o canal está crescendo, mas o Google remunera muito pouco, e a gente precisa, eu quero comprar mais coisas para trazer para o canal, então ajuda, não apoia, se é só R$5, você ajuda, está aqui na descrição o link, esse vídeo é sem edição, tá? Você ajuda o canal a continuar existindo nesse país onde Big Brother domina as internets, e tem muito poeta, muito músico aí precisando de mais atenção, né? E é isso nesse país, Brasil baroninho, né? Mas, depois de você me seguir no Instagram também, vamos falar sobre MG30 e GP200. Vamos falar um pouco da MG30, a MG30 é um produto lançado pela NewX, é uma excelente pedaleira que traz muita coisa tecnológica, tá? Ela traz uma pedaleira muito robusta também, foi a primeira pedaleira com visor grande e bonito, o visor dela é lindo, né? O software dela é bem ok, tá? Não é assim, meu Deus, que software, mas é um software muito legal, funcional e simples de usar, e ela é uma pedaleira excelente, com send return excelente, ela tem preampos incríveis, principalmente os clean e crunch, tá? Os clean e crunch da MG30, eles brilham, cara, para despertar aquele John Mayer que tem dentro de você, o John Madureira, o John Yauma, entendeu? O John Santo Cristo, entendeu? E esse, cara, o clean e o crunch da MG30 são muito bons, tá? O high gain, talvez não tanto. A gente tem que esmerilhar ali, mexer no EQ, para chegar no resultado legal de high gain, tá? Ela não é uma pedaleira plug and play para high gain. Mas, ela tem um ótimo timbre, uma ótima tecnologia de simulação de âmbito, aquela THC da NUX, da NUX, né? Ou como você prefere chamar. Cara, e ela é uma excelente pedaleira, ela tem o modo Sins, tá? Ela tem o AMI que é o melhor das pedaleiras, o AMI, o pit shift dela é o melhor, de longe, é o melhor, porque é o mesmo algoritmo que eles rupiaram do AMI, tá? E funciona muito bem. E ela tem outras funções que são muito legais, uma pedaleira robusta também, tecnológica. E ela tem os efeitos da série Hashway e da série, das stomp box da NUX. Você vai ver lá o algoritmo do Duotime lá dentro, do Atlantic, que são ótimos pedais da NUX. Que o pessoal não caiu muito nas graças das pessoas, porque esses pedais são caros, mas quando você adquire a MG30, você ganha esses pedais junto com ela, tá? E aí vamos às desvantagens. Os efeitos que tem nela são incríveis, porém são pouquíssimos. Pelo que a pedaleira oferece, pelo preço que ela é cobrada, em torno de R$ 2.000, vem poucos efeitos, cara. E a NUX não costuma adicionar efeitos nas atualizações. Ela corrige coisas, ela talvez adiciona AMPS, né? Como ela fez agora na última atualização, mas ela não adiciona muitos efeitos, cara. E isso é uma pena. Se a gente for pegar as atualizações, que ela adicionou um efeito, assim, útil, realmente. Então você só tem poucos drives, você só tem um equalizer, você só tem duas opções de compressor, se não me engano. E aí te limita um pouco. Você tem poucas opções de delay, poucas opções de reverb. Ela é uma pedaleira que tem poucos efeitos, tá? Então esse é mais ou menos o cenário da MG30. Lembrando que com as duas, você vai timbrar maravilhosamente bem. Não tem perigo de comprar algo e não timbrar. Partindo para a GP200, a GP200 é a menina dos olhos do grupo Sonicake. O grupo Sonicake é Valiatron Rotone Sonicake. Tá vendendo igual água. Inclusive vendendo muito mais que a Ampero 2 e caiu nas graças tanto do terceiro mercado, que somos nós, Brasil, Indonésia, China, e também na gringa. Na gringa, nos Estados Unidos, Inglaterra, Japão, a galera tá usando a GP200, cara. Na Itália, Europa, como pedaleira de rua, pra botar pra rua, pra fazer som na rua. É uma pedaleira barata, que lá é barato pra eles, mais do que aqui. Na relação poder aquisitivo, né? Pra eles sai muito mais barato. E eles usam pra ensaios, adoram, porque é barato, bicho. Se quebrar, você compra outra. Entendeu? Pra eles é barato. Então, caiu nas graças e tá vendendo igual água. Então, ela sendo a menina dos olhos, a gente vai se preocupar com a primeira coisa que a Nux peca muito, que é a atualização, tá? A gente, com certeza, vai ver muito mais atualização da NewX, perdão, da GP200, do que da NewX. Porque a NewX, a MG30, já é um produto mais antigo, e a NewX é péssima com marketing. Você vê que elas têm ótimos pedais. Oti, por exemplo, a Trident, até agora, não tem um vídeo, assim, completo no Brasil, quiçá no mercado sul-americano. Tem gente que fez vídeo, mas não tem um vídeo completo, não tem uma campanha de marketing. E ela é distribuída aqui no Brasil. Pois é. Se tiver um produto da China é muito mais popular entre nós do que um produto que é distribuído aqui no Brasil para uma empresa também chinesa, que é a Cherub, né? Que é a dona da Nux. Mas eles não sabem fazer marketing, infelizmente. Tá? Então você vê muito mais chance da GP200 te entregar o que você precisa. Por exemplo, na última atualização, eles liberaram os oito controls, eles liberaram um AMI, eles liberaram correções de diversas coisas. Então a GP200, ela está ali no hype. Então ela vai te entregar mais atualizações. Outro ponto positivo, a GP200 tem muito mais efeitos e preamps do que a MG30. A MG30 ela é ótima no clean crush e no high gain ela dá uma patinada. Já a GP200 ela tem excelentes clean crush, são inferiores da GP30, da MG30 sim, porém eles não são ruins. E você tem um high gain praticamente plug and play, cara. Essa é a vantagem da GP200. Ela tem um high gain muito plug and play. você tem high gain moderníssimos tipo o Dr. Z, você tem os clássicos tipo o Hectifier, você tem Marshall e você tem os crush, você tem os clássicos Fender, Vox, Bad Cat, enfim, tem vários âmbitos muito legais com ótima sonoridade, tá? Que a GP200 ela tem os mesmos algoritmos da Ampere 2, tá? Apesar da Ampere 2 ela tem a qualidade final de saída maior, ela tem uma conversão digital melhor, mas os algoritmos são exatamente os mesmos. Então você tem uma qualidade de preamp muito bom, um carregamento de IR muito bom também, tá? Que a MG30 é 1024 samples assim como a GP200. Então você tem uma qualidade similar, tá? E a gente também tem mais ambiências, mais delays, mais reverbs. obviamente que o único calcanhar de Aquiles da GP200 é as modulações, elas não são tão boas quanto as outras pedaleiras, mas elas não fazem feio, cara, você tem lá um core, você tem um phaser que você consegue com paciência timbrar e chegar num timbre muito bom, tá? Muito satisfatório. Que tem um ditado que a gente fala, né, que na hora do play passa batido, que em casa a gente timbrando no silêncio, né, a gente timbra aquele cores, aí não tá legal, mas na hora do play, amigo, todo mundo gritando, pulando no meio do culto, no meio do bar, no meio onde você vai tocar, ninguém presta atenção nisso, só tem que entregar o efeito, sabe? Então pra gente que toca ao vivo ou toca no quarto, ela atende todas assim, o que a gente precisa pelo preço que a gente paga, né? E é menos de 2 mil reais já no Brasil, você pode passar ela em 12 vezes sem juízo, então as condições da GP200 estão incríveis, inclusive o link dela está na descrição se você quiser comprá-la, tá? Então, tem mais uma somatória aí, o software da GP200, ele tem problemas sim, mas ele ainda é superior ao da NewX e a interface de áudio dela também é superior, cara. Então você vê que é um produto que ele tem mais respaldo de mercado, ele tem mais, ele está sendo usado por muita gente, a comunidade é enorme, você acha PET, você acha gente usando, você acha vídeo, que é uma coisa que não acontece com a MG30, tá? A MG30 é um produto mais obscuro. Então, cara, hoje eu escolheria a GP200, pela fatia de mercado, pela comunidade que é super ativa, provavelmente vai ter muito mais atualizações, tá? E é um produto que é a menina dos olhos que está vendendo igual água na Sonicake, tá? As correções virão com certeza, é um produto que tem seus problemas, todo produto tem pontos positivos e negativos, né? Mas a GP200 hoje é uma melhor opção para investir sua grana, porque ponto, são três, para fechar o vídeo, são três pontos. Primeiro que a MG30 no Brasil ela é incomprável, ela é muito cara, então você vai ter que importar ela. Importando, você vai pagar mais caro, tá? E você não vai ter suporte como deveria. Aí você pergunta, ah, a GP200 é chinesa, não tem suporte, vou te contar um caos, que uma pessoa, um rapaz, um GP100, uma GP100, ele, o botãozinho de virar. Soltou no culto, alguém pegou, o rapaz é evangélico, né? E alguém pegou, ou a coreografia, sabe, quem toca em igreja, sabe, você vai tocando, aí você para de tocar, você deixa o pedaleiro lá em cima e desce. Aí vem a coreografia, você morre de medo que pisem nos seus pedais, pois é. Pode ter acontecido, o botãozinho sumiu da GP100 e o seletor, e ele entrou em contato comigo e falou, pô, Daniel, sumiu, onde você tem por acaso, pô, o cara, não tenho reserva, mas entra em contato um tal e-mail da Sony K que os caras responderam e vão mandar de graça o botão para ele. Então o chinês está aprendendo, tá? O chinês está aprendendo. E terceiro, é preço, cara. Aqui no Brasil você consegue pagar com o teu cartão de crédito, parcelando em 12 vezes, sem taxa, sem surpresa para quando chegar na alfândega. Então a GP200 está anos luz na frente em termos de desenvolvimento de produto, em termos de empresa, fatia de mercado, então eu escolheria a GP200, tá? Isso quer dizer que a GP200 seja um produto superior ao MG30? Talvez, mas existem pontos de qualidade que a MG30 ainda é melhor, tá? Então não é uma questão de qualidade, não importa qual das duas você pega, você vai timbrar bem, mas o maior benefício com o dinheiro que a gente gasta 2 mil reais é muita grana, muita grana, acima do salário mínimo, é uma parcela no cartão, é o cartão do amigo, entendeu? É aquele dinheiro com a geota, não, não façam isso não, brincadeira, tá? Entendeu? É uma muita grana, cara, então tem que ter um investimento certo, assim, sem erro, sabe? E hoje eu investiria na GP200, então se eu respondi a sua pergunta, se você concorda ou não comigo, comenta aí o que você achou, se você tem uma MG30, até babei aqui, se você tem uma MG30, comenta aí as suas impressões, tá? Se você tem uma GP200, comenta as suas impressões também, e é isso, eu espero ter ajudado, muito obrigado, acompanha o canal que vai ter review, vai ter muita coisa boa vindo aí, e mais uma vez um vídeo sem edição, dessa vez, de volta ao Ogro Móvel, Ogro Móvel não, de volta ao Gordo Móvel, tá? Ogro Móvel é pra galera da minha geração, que vê aquela malhação, quem lembra disso, né? cara, a malhação eu não via, mas é o marco de uma época, né? Enfim, é isso pessoal, muito obrigado, me segue no Instagram, é arroba danielsonora, apoia o canal, apoia.se, é barra danielsonora, 5 reais aí, você ajuda o canal a continuar existindo, tá? Todos os links que eu falei, GP200, MG30, estão todos na descrição, e é isso, muito obrigado, e fui!